Interrompemos a nossa programação para acompanhar uma entrevista coletiva após o lançamento do Plano Agrícola e Pecuário 2017-2018. Vamos acompanhar. Pessoal, bom dia. Não sei se é bom dia ou boa tarde já, né? Mas é uma alegria estar aqui com vocês, eu e o secretário de Política Agrícola, Neri Geller, para tirar algumas dúvidas que ficaram a respeito, se ficaram algumas dúvidas a respeito do Plano Safra que acabamos de lançar junto com o Presidente da República. Esse é um Plano Safra que foi discutido amplamente com a sociedade, principalmente a nossa sociedade agrícola, rural, do agro, porque esse é um assunto que interessa a todos. Nós estamos mexendo com possibilidades de maior plantio ou menor plantio, de maior criação ou menor criação, em função das regras do jogo que estão a ser colocadas. Então, esse ano, felizmente, nós estamos, acho que um mês antes do que foi o ano passado, tivemos a compreensão de todo o governo que deveríamos, o mais rápido possível, fazer o anúncio do Plano Safra, para que os agricultores pudessem se preparar para o futuro, a safra do ano que vem. Essa safra que colhemos foi muito boa, contamos com ajuda técnica, conhecimento dos produtores, juros, financiamento, dinheiro na hora certa, mas, principalmente, chuvas na hora certa e sol na hora certa, que é o que faz uma agricultura pungente como nós temos aqui. Então, dentro desse início, eu fico à disposição, tanto eu quanto o secretário, para fazer algumas explicações que se forem necessárias. As explicações mais técnicas eu vou deixar para que o Neri faça, porque ele que efetivamente, junto com a sua equipe, a Secretaria de Política Agrícola, conduziu todas as negociações, participou de todas as reuniões, portanto, tem uma memória bem mais acurada do que eu tenho sobre esse assunto. Então, vamos lá. Primeira pergunta, Manair Lacerda, do Canal Rural. Boa tarde, ministro secretário. Queria tirar algumas dúvidas sobre as taxas de juros. Alguns programas, como vocês colocaram aqui na apresentação, que a maior taxa de juros vai ser 8,5%. Mas alguns programas, como o Modern Frota, no ano passado, na safra passada, poderiam chegar a 10,5% de acordo com a receita. E não só até 8,5%. Queria entender como fica essa situação. Tem também a situação do crédito rural, que no FGPP, que é o financiamento de garantia de preço ao produtor, poderia chegar a 11,25%. Como fica essa situação. E três programas que não foram incluídos na apresentação do senhor. O secretário, o Procap Agro, que é o Programa de Capitalização de Cooperativas Agropecuárias. O Funcafé. E houve também, no ano passado, o anúncio de juros fixos da LCA. Isso não foi incluído esse ano. Queria só entender essa parte mais técnica. E, ministro, queria entender do senhor, queria entender do senhor duas questões. A gente sabe que o seguro rural está com dificuldades de ser realmente efetivado esse ano. O ministério anunciou 400 milhões de reais, está tentando empenhar aí 90 milhões, 44 já foram empenhados, outros 44 estão sendo empenhados. Mas 310 ainda não se sabe como vai ser feito. E agora vocês estão prometendo um seguro de 550 milhões para a próxima safra. Como é que vocês vão conseguir atender isso? E, por último, uma pergunta sobre o Fundo Rural. Como anda a negociação? Se uma medida provisória para renegociar as dívidas de quem deixou de pagar o fundo sai amanhã mesmo? Se o governo vai cobrar 5% à vista como estava prevendo ou vai reduzir isso? Obrigada. Bom dia a todos. Obrigado, ministro Blairo. Eu vou ser bem objetivo. A questão do Modern Frota reduziu a taxa de juros de 8,5% para 7,5% para quem tem o faturamento até 90 milhões de reais. Acima dos 90 milhões de reais ele manteve o faturamento, o produtor que tiver o faturamento acima dos 90 milhões de reais ele se manteve nos 10,5%. Então, ele foi reduzido para 98% do recurso, tanto que o programa dos 9,2 bilhões, cerca de 8,6 bilhões vai para quem tem faturamento até 90 e só o restante que vai para comercialização. Então, teve espaço fiscal para reduzir a taxa de juros para quem tem o faturamento até 90 milhões, que é a grande maioria. A questão do seguro agrícola, nós avançamos e o ministro Blairo, junto com o ministro Diogo, nós fechamos ontem. Aumentou o volume para a próxima safra para 550 milhões. E, Manaira, você sabe, está acompanhando, assim como toda a imprensa está acompanhando, a transparência que nós estamos agindo com relação ao ano safra em vigor. Nós temos 400 milhões de reais no orçamento. Desses 400 milhões foram aplicados nas safras de inverno, 90 milhões. Nós tínhamos um corte, sim, que deu um pouco de ruído. O ministro Blairo entrou na jogada e nós fizemos, já liberamos todos os 90 milhões de reais que foram aplicados já na safra. Portanto, nenhum produtor vai ficar descoberto. O restante do recurso que vai para a próxima, para a segunda safra, que são as safras de verão, que absorvem ao maior volume, nós estamos trabalhando, sim, no planejamento para liberar o recurso. Nós chamamos as seguradoras, o conselho gestor, fizemos uma explanação muito transparente do que nós temos à disposição e o que nós não temos. Então, nós estamos trabalhando, sim, para liberar e tem a expectativa, se votado, algumas matérias no Congresso Nacional, como, por exemplo, a questão dos precatórios, que tiver espaço fiscal, o ministro Diogo vai tirar os 310 milhões do corte que foi feito para liberar para o seguro. Então, nós estamos bastante confiantes que vai ser aplicado os 400 milhões de reais. Na questão da comercialização, nós, ao produtor, vai ter o recurso, sim, com taxas de juros equalizados pelo Tesouro Nacional. Agora, para a indústria, e aí sim está se direcionando para que seja em outras linhas de crédito que não seja equalizado pelo Tesouro Nacional. Foram programas que foram criados ainda no ano passado, liderado pelo ministro, que são as LCA's. Só para complementar a questão do seguro, o secretário Neri colocou, nós estamos correndo atrás de 310 milhões para fechar esse ano. Os 550 é para a próxima safra, que vem lá para frente. Então, o que eu tenho dito aos agentes financeiros é o seguinte, não contratem seguro garantindo subvenção. Faço um seguro normal, no momento em que o governo fizer a subvenção, o banco devolve. E o Banco do Brasil me disse que vem fazendo seguro dessa maneira e que está com a carteira dele em torno de 65% preenchida. Assim, o agricultor banca todo o seguro e no momento que entra a subvenção, o banco devolve para ele o dinheiro. Então, eu não quero criar expectativa nenhuma com os produtores de que contrato o seguro que eu garanto do outro lado. Não, existe todo o empenho do governo, existe a maneira, a forma, o jeito de nós recuperarmos os 310 milhões. E nós estamos correndo atrás. Mas também não quero prometer aquilo que eu não tenho a certeza absoluta hoje. E também que os produtores façam a opção se querem fazer seguro ou não. Gustavo Porto, Agência Estado. O Fundo Rural está uma discussão por parte do governo e os números já estão definidos. Agora, a forma de fazer é que ainda a Frente Parlamentar da Agricultura, eles têm muitos debates, são muitas influências, muitas coisas e não chegaram a um acordo ainda. No momento em que a Frente Parlamentar chegar a um acordo, é isso que nós queremos, o governo vai se moldar para fazer. Quer dizer, o governo em nenhum momento não disse que não ia fazer, acha que é necessário, eu também, particularmente, acho necessário. Caso contrário, se vier multa, juros em cima do produtor sobre aquilo que ele não recolheu, com toda certeza ele será um agricultor com muitas dificuldades financeiras para tocar e gerir seu negócio. Gustavo Porto, Agência Estado. Ministro, boa tarde, boa tarde, secretário. Boa tarde, Gustavo. Ministro, na semana passada, em um evento no Paraná, o senhor disse que discordava frontalmente da política de juros que a Fazenda e o Banco Central tinham para o crédito agrícola. Eu queria saber se o senhor mudou de opinião e se o senhor está satisfeito ainda com esses juros que foram divulgados hoje. Gustavo, eu não vou entrar na confusão, está certo? Mas eu, como ministro da Agricultura, eu quero juros sempre mais baratos. Eu quero créditos mais fartos e quero créditos mais a longo prazo. Eu tenho que defender isso. Nós, no Ministério, defendíamos um corte de 2%, no mínimo, linear, para o que nós estamos apresentando, como 1% hoje. Mas eu faço parte de um governo, eu não sou agricultor aqui no governo, eu sou ministro da Agricultura, e preciso conversar com os demais setores, com fazenda, com planejamento, Banco Central. Eu, enquanto eu olho uma árvore, o governo tem que olhar a floresta. Quer dizer, eles têm problemas de inflação, têm limites, testes de gastos, e eu tenho que me ater a esses assuntos. Nós fomos até onde podemos ir na teimosia para conseguir o que conseguimos. Não vou ficar batendo boca dentro do governo. Agora, claro, mais uma vez, eu gostaria de ter juros mais baratos. Mas entendo que o momento que nós vemos da forma como estamos vivendo, no arrocho econômico, o Brasil não pode fazer nada diferente. E fiz esse comunicado interno para o meu time, e fiz esse comunicado para os agricultores. Pode ser que não seja o plano safra dos sonhos dos agricultores, mas é aquilo que foi possível ser construído nesse momento. Carolina Duley, da TV Globo. Oi, ministro, eu queria saber... Ministro, eu queria saber se esses 190 bilhões de reais... Eu queria saber se esses 190 bilhões de reais são suficientes para atender a todos os agricultores, e saber como foi essa negociação com o governo para conseguir esse valor. E com relação aos juros, a CNA já reclamou bastante da questão dos juros, com a taxa Selic caindo, com a inflação caindo, esses juros não deveriam ser mais baixos? Bem, vamos lá. Com respeito aos 190 bilhões, você pergunta primeiro, é suficiente para atender todo mundo? Não, não é. Esses 190 bilhões atendem em torno de 40% ou 50%, no máximo, da necessidade que a agricultura tem. Mas existem outras maneiras de fazerem financiamentos. As tradings fazem financiamento direto aos produtores. Tem muitos produtores que são capitalizados, que não precisam de financiamento. Então, tem várias maneiras, mas a resposta é não dá para 100%. Em torno de 40%, podendo chegar a 50% do atendimento. Qual era a outra pergunta? Desculpe. Eu acabei de dizer que os juros, eu, o Ministério da Agricultura, defendia e sempre defendeu que nós tivéssemos um corte de 2% sobre o juro. Nós não conseguimos avançar a tal. Teve dois programas que foram diminuídos 2%. Mas, na maneira geral, foi 1% os juros menores que o ano passado. Manuela Borges, TV CNT. Bom dia, ministro. A gente recebeu o release do Planalto, dizendo que é o maior volume da história já liberado. Mesmo momento de arrocho econômico, esses recursos estão vindo aonde? Eles podem vir a ser contingenciados no futuro. E eu queria também saber se é uma coincidência, nessa semana que se julga a chapa Dilma Temer no TSE, o anúncio do Plano Safra, o presidente também anunciou na segunda-feira medidas para o meio ambiente. Se é coincidência ou se já havia sido planejado, enfim. Vou começar a resposta de trás para frente. Sim, já é planejado. Nós temos, obrigatoriamente, obrigação de até 1º de julho estar com isso na praça, liberado, publicado, portarias e tudo mais. 1º de julho tem que estar pronto. O ano passado, nós chegamos nos últimos três dias, as pessoas quase não dormiram, correndo atrás de fazer as publicações. Então, esse ano, nós começamos um pouco antes, eu pedi ao secretário Neri que não deixasse para a última hora. Então, não é um assunto ligado ao outro. É planejamento de governo que tem que seguir. Se nós não seguimos, temos até penalidades. Da onde vieram esses recursos? Esses recursos, se vocês lembrarem, o ano passado também teve um Plano Safra de 183 bilhões. E todo o dinheiro que foi colocado na agricultura, na parte de custeio e também dos investimentos, uma boa parte já retornou. Quer dizer, não é um dinheiro que você põe e não recebe. Ele é um caixa. À medida que você coloca dinheiro, você recebe dinheiro. Então, uma boa parte dele, ele já existe no governo. Os gastos também não são tudo de uma vez só. Dá tempo de receber tudo do ano passado para fazer a safra desse ano. E não há contingenciamento nesses recursos. São recursos disponíveis para fazer a safra brasileira rodar. Vocês estão vendo os resultados que nós apresentamos esse ano. Foi um superávit muito grande. Quer dizer, 13,4% de crescimento do PIB agrícola foi muito significativo para segurar a economia brasileira. Mas também não precisa esperar que não vai vir 13% no outro mês também não. Entrou o que entrou agora? Entrou a safra, os volumes e tudo mais. Daqui para frente, o setor agrícola não tem a tendência de apresentar números tão bons quanto esse. Outra coisa que deve ser levada em consideração também, daqui para frente, é que os preços internacionais, os produtos que o Brasil faz, principalmente soja, milho, algodão, açúcar, parece que está com um pouco de recuperação de preço, mas as commodities que nós vendemos estão em um momento de baixa. Então, nós temos um volume maior, mas com recursos ou dinheiro menor. Pode ser que isso se equilibre para o futuro. Roda, SBT. Bom, boa tarde, ministro. Rudar Moreira, do SBT. A minha pergunta é no seguinte sentido, ministro. O senhor ressaltou ali a contribuição para a última avaliação do PIB, a forte contribuição do setor agropecuário, mais de 13%, o que também foi ressaltado pelo presidente Michel Temer no seu discurso, que ele finalizou até dizendo que essa cerimônia daria uma injeção de otimismo e que com essa revitalização nós, abre aspas, nós vamos conduzir o governo até 31 de dezembro de 2018. Dado o momento político e o dia que é hoje, ministro, o senhor não ficou parecendo, assim o senhor avalia, eu queria saber a opinião do senhor, se o Ministério da Agricultura não estaria sendo o único responsável pela pauta positiva nesse momento, estaria meio que tendo que carregar nas costas a imagem do governo nesse meio de crise política? Bem, o Ministério da Agricultura tem seu destaque, sim, aqui na Esplanada. Por algum tempo esse ministério ficou acanhado, ficou algum tempo aí sem muita voz, mas o Ministério da Agricultura é um dos ministérios mais importantes da Esplanada, já visto o que foi feito esse ano, e não vou aqui dizer que foi o Ministério da Agricultura que fez, foram os agricultores, com a ajuda de clima, de tecnologia, de embrapa, de pesquisa, de inovação que está chegando, tudo isso faz com que a agricultura presente resultados favoráveis. Eu fico feliz de que o Ministério da Agricultura possa, no momento de crise política que nós estamos vivendo, possa trazer notícias boas para a sociedade brasileira, e posso garantir que se nós tivermos um clima razoável novamente esse ano, a nossa safra será maior do que foi esse ano que nós estamos vendo. E também trouxe hoje alguns números para mostrar que esse plano safra que a gente faz, ele não se destina só para os grãos, para 232 milhões de toneladas que nós temos, mas sim quase 1 bilhão e 200 milhões de toneladas de produtos que de uma maneira ou de outra saem das propriedades das fazendas, que viram celulose, ou que vira etanol, que vira açúcar, que vira carne, enfim, laranja que vira suco, mas o movimento que a agricultura faz é tão grande que ele que faz a movimentação dessa economia. Quando nós olharmos o PIB agrícola, puramente agrícola, ele está em torno de 5, 5,5%, mas quando a gente traz ele para o agronegócio, para os outros envolvimentos, nós vamos aí 25% ou um pouco maior. Então, você percebe que é uma atividade que tem muita força dentro da economia brasileira. Gustavo Aguiar, do G1. Boa tarde, ministro. Boa tarde, secretário. Ainda na linha do colega, eu queria perguntar sobre também esse cenário atual. A crise política atual tem sido o maior obstáculo para o governo conseguir aprovar as reformas de interesse também do setor agropecuário. A avaliação justamente é que a falta de legitimidade nas mudanças que são muito profundas, conduzidas por um governo investigado, podem aí trazer danos, enfim, não serem as medidas necessárias e que busquem essa legitimação. E a ponderação é que, justamente por falta de um nome que possa conduzir essas reformas, o presidente Temer pode até continuar no governo, mas ele dificilmente conseguiria conduzir essas reformas e aprovar essas reformas nos próximos anos. Só que essas reformas também são importantes para o setor que o senhor representa como ministro. E a pergunta é, o que significa para o setor agropecuário agora, a gente ter um indicativo aí nos próximos anos, no próximo ano e meio do governo do presidente Temer, sem mudança na legislação trabalhista ou previdenciária, e nas outras reformas que vinham sendo aventadas aí, que seriam conduzidas pelo governo? Bem, eu não vou ficar fazendo comentários políticos aqui, mas eu espero que o Congresso Nacional consiga separar as coisas que estão acontecendo. Uma coisa é a política, outra coisa são as investigações, as coisas que estão ocorrendo. Eu acho que o presidente Temer tem dois momentos agora, que é essa questão do TSS, define por um ou dois dias, depois o Congresso Nacional vai conduzir o restante das coisas. Eu penso que as reformas vão acontecer ainda. Principalmente a trabalhista, que já está no Senado, está mais fácil de levá-la adiante, e que vai ajudar em muito o Brasil. Eu discordo daqueles que são críticos a essa medida, que se perde direito, mas aquilo não, eu não vejo perda de direito, eu vejo que é uma reordenação e dar um pouco de sentido e tranquilidade para aqueles que são os empregadores. Quem emprega vive no Brasil uma situação muito complicada, ele nunca sabe qual é o passivo que ele tem com o servidor dele, com o funcionário dele. O funcionário sai, ganha conta, ou pede as contas, vai embora, e você fica lá quatro, cinco anos esperando ver o que ainda vem dos advogados, das sugestões, das pessoas que querem levar a turma na justiça. Eu li essa semana, por exemplo, que o Brasil tem centenas e milhares de ações trabalhistas, enquanto os outros países têm bem menos. Então, penso que essa reforma trabalhista vai seguir no Senado, deverá ser aprovada, e a tributária, um pouco mais de dificuldade, certamente, mas acho que o governo não deve perder a pauta, e nem os parlamentares, o Congresso deve misturar essas coisas. São dois projetos, e outros que têm pela frente também, muito importantes para a economia brasileira. A nova eleição será daqui a um ano e meio, em 2018, começa em 2019. Tudo o que for feito agora, por esse governo, que evite novamente ter que rediscutir em 2019 para frente, certamente é um avanço para o Brasil. A gente está discutindo reformas, que muitas vezes não serão saboreadas nesse momento, mas o governo que vem para frente é que vai tê-las. Última pergunta, Rodolfo, do Correio Brasiliense. Boa tarde, ministro. Ministro, são duas perguntas, por favor. A primeira é, a FASU, a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, o ministro, divulgou hoje um estudo apontando que, ano após ano, há menos recursos do plano safra sendo efetivamente retirados sobre o total disponibilizado pelo governo. A avaliação da entidade é que, uma vez que o funde do crédito rural está em queda, o governo deve aumentar os canais para a tomada de recursos ou anunciar valores mais viáveis. A segunda pergunta é, como o senhor avalia que o plano safra, ele pode contribuir com, enfim, a própria expansão da safra, o consequente aumento da oferta na atividade, que, por sua vez, ela pode contribuir para manter o processo de desaceleração da inflação que tanto vem sendo comemorado pelo presidente Michel Temer. Bom, começar falando da importância da agricultura, do plano safra para a estabilização da economia. Vocês lembram que, ano passado, nós tivemos dois desabastecimentos que geraram uma inflação e que trouxeram um desequilíbrio na economia agrícola do país. Primeiro, foi o milho, pela queda de safra que nós tivemos, um milho que normalmente era comercializado a 20, 25 reais, chegaram a pagar 50 reais uma saca de milho no Rio Grande do Sul e no Santa Catarina e um pouco menos no Paraná. A questão do feijão também, tivemos que abrir a importação de feijão porque a nossa safra quebrou. Então, esses produtos e essas grandes safras que nós temos agora dá toda a tranquilidade para a equipe econômica olhar para os preços dos produtos sem sobressaltos. Nós não vamos ter milho de 50 reais, nós não vamos ter feijão de 8 reais ou 9, como foi. São preços estabilizados, temos estoques tranquilos garantidos nas mãos dos produtores, em parte do governo, para atuar. Com respeito às críticas da Farsul, a Farsul sempre foi muito crítica ao modelo que tem. O Carlos Esperotto já me apresentou por algumas oportunidades, alguns modelos, reclama de algumas coisas que deveriam ser diferentes. Nós estamos conduzindo isso no Ministério da Agricultura para fazer as mudanças também. Mas o setor público não se muda de um dia para o outro. Tem todo um convencimento interno, tem toda uma amarração jurídica, legal. Tem coisas, por exemplo, na questão sanitária, que nós queremos mudar, devemos mudar aqui no Brasil. Mas mesmo tendo já autorização para mudar no Brasil, eu preciso depois comunicar à OIE, eu preciso comunicar aos meus clientes de que mudou o procedimento de como fazer algumas fiscalizações, porque fazem parte de acordos internacionais. Nós aqui dentro temos que seguir algumas regras da OMC. não podemos sair dando subsídios, porque os nossos concorrentes internacionais vão reclamar, vão se posicionar, vão abrir painel contra a gente. Não é o caso, por exemplo, do açúcar. Nós não temos subsídio no açúcar, mas a China acha que os produtores de açúcar, como o Brasil e Tailândia, fazem dumping, abriram lá um painel, querem sobretaxar, ou já vão sobretaxar o açúcar. Então, essa convivência entre legislação, disponibilidade de recursos, produtores, é muito ampla, muito, poder dizer, conflituosa. E a gente tem que navegar por onde consegue em determinados momentos. Eu nem sempre vou, figurativamente falando, eu nem sempre consigo ir nos lugares que eu quero, mas eu, às vezes, chego nos lugares que é possível chegar dentro desse emaranhado da legislação que nós temos e da responsabilidade fiscal e também da responsabilidade de segurança alimentar que o Brasil tem. Encerramos aqui a coletiva. Muito obrigada a todos pela presença. Muito bem. Obrigada. 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 Obrigada.